Vamos seguir aqui, cerca de 150 baleias encalharam em Hamelin Bay, no sudoeste da Austrália, só hoje de manhã. Vai ser o show do sushi. Baleia faz sushi igual, não tá nem aí. A última vez que eu vi tanta baleia encalhada foi em Capão da Canoa. De acordo com os jornais, apenas 15 das 150 baleias sobreviveram. As autoridades afirmam que atividades de resgate estão em curso, que tem muito tubarão pela volta. Porque as maleias estão morrendo e aí tem uns tubarão ali pra comer as carcaças. Baleia mama, né? Agora que eu tô pensando nisso. O golfinho mama também. É o maior mamífero, né? Dá um nó na cabeça às vezes. Dá, porque os mamíferos vieram pra terra e voltaram pra terra. Porque imagina, deve ser uma dificuldade de tomar o leitinho embaixo da água em determinadas situações. É, realmente é complicado. Pensa, tu consegue imaginar. Se bem que tu acaba unindo ali a boca com a... Isso aí, não larga a bateta. Aí tu suga, é tipo tomar água no espaço. Isso. Cara, sabe o que eu tenho uma tese que ela parece um pouco agressiva, assim? Eu quero já pedir desculpas pra quem se ofender com o que eu vou dizer. Ninguém vai se ofender mais do que com o que eu falei antes do rótulo. Quando, por exemplo, um animal tá doente... Tem que ver por quê, mas daqui a pouco a baleia encalha. Por gosto. Cara, de repente é a hora do bicho morrer. A natureza tá dizendo o seguinte. Foi, deu. Foi, você foi. Seleção natural. Então, às vezes, cara, eu vejo fazer um esforço. De repente a baleia tá... Não é o caso disso aqui. Foram muitas, não sei. Mas o bicho tá doente, cansado, não aguenta mais, já fez botox, plástica, já foi, entendeu? Não dá mais tudo. Podem ter feito uma reunião, ó. Não tem comida suficiente pra nós todas. Quem quer se matar? Aí vai 150, se encalha por gosto. Não, inclusive, cara, não existe uma explicação, mas pode ser doenças, ferimentos, o que faz com a tua tese, que assim, tipo, o bicho tá ferido, não vai ter mais produtividade no... Baleia, carinhada! Vai embora! Ela vai embora. Não pode ser um protesto. Erros de navegação por parte de animais. Ah, mas daí o líder... Pode ser. É, mudanças de... É tipo se o Basílio fosse uma baleia e fosse a líder. Vamos pôr aqui? Vamos pôr esse lado. É, tem que ver, porque às vezes até uma... Sei lá, pode ser uma intervenção. Julio, a gente precisa ouvir as 15 sobreviventes pra saber o que aconteceu. É isso aí. Mas uma curiosidade sobre as baleias, elas têm glândulas marmárias, então tetas, da cabeça até o ânus. Porque são várias, porque é muito leite que o baleia bebe. Eu prefiro a parte da cabeça. Vou ficar com a cabeça nessa. Vou pegar pelo tórax ali. Se eu puder me livrar de tomar o leite, eu me livro. Eu vou pelo tórax. Eu acho que são os 150 que encalharam. Ô, Basílio, tu vai tomar lá atrás. Foi, vou encalhar. Eu lembrei de uma piada. Eu lembrei de uma piada. Não tem a ver com tetas, mas tem a ver com partes do corpo, porque é o seguinte, o cara chegou no médico com muita dor de cabeça. Chegou no médico assim, Bah, mas... Uma enxaqueca. Uma enxaqueca, uma enxaqueca, uma enxaqueca. E não para, não para, não para. E aí botaram o cara tomografia, fazer exame no cérebro e nada. Neurologista, fazer exame na cabeça, nada. Na cabeça, vou ver a coluna. Porque às vezes é da coluna, cervical, nada. Colunita. E nada, e nada. E o cara ali passando, dia após dia, uma enxaqueca insuportável. Ele não aguentava mais. E ele chegou no médico e falou, Doutora, eu preciso que o senhor resolva o meu problema. Eu não consigo descobrir o que é a razão da minha enxaqueca. E o médico falou, Olha, tem uma cirurgia. Tem uma cirurgia que a gente pode fazer. Que vai resolver o teu problema. É uma cirurgia muito radical. Mas ela vai resolver o teu problema. E o cara, eu faço, doutora. Eu faço qualquer coisa. Não tem problema. Nós vamos fazer a amputação do seu saco. Nós vamos cortar fora o seu saco. Ah, acabou. Tá, mas o que isso tem a ver com a cabeça? A gente não sabe. Mas quando a gente faz essa cirurgia de tirar fora ali o saquinho, o saco, né? A dor de cabeça desaparece na hora. E o cara, cara, azar também. Vou fazer. Aí fez a cirurgia, arrancou fora. Eu não tenho saco. Eu não tenho mais saco, cara. E aí ele precisou comprar roupa íntima. Precisou comprar cueca. Começou a ir nas lojas, sem saco. E começou a ver que nenhuma cueca ficava boa nele. Sim, sim. Falta uma coisa. Falta um troço. Aí ele voltou lá no meio e falou Doutora, agora eu não consigo comprar cueca. Não, não, não. Assim, ó. Pega esse telefone aqui. Isso aqui é um alfaiate. Ele trabalha pra gente. Ele tá sempre fazendo... Que é uma piada. Ele tá sempre fazendo cueca. Quando a gente faz a cirurgia e alguém que a gente precisa tirar fora o saco, esse cara faz a cueca. Piada com dois atos. Aí o cara chegou lá. E começou... Não, então... Então, eu vou ter que fazer... Nem falou pro cara, envergonhado, né? De dizer que o senhor precisa de uma cueca. E o cara assim... Tá, não. Vamos fazer uma cueca pra ti, customizada e tal. Qual é o tamanho que o senhor usa? Ele assim... Ah, eu uso três. E ele olhou assim... Não, mas eu acho que o senhor... Sua cueca é quatro. E ele assim... Não, mas eu sempre usei três. Não, não. Se o senhor usar cueca três, você vai apertar seu saco, vai dar dor de cabeça. Amor! Longa piada, né? Longa piada. Longa piada. A gente não sabe pra onde que ela vai. Então aproveita e...